Oi, gente! Eu sou a Camila Lomones e esse é o meu, o seu, o nosso 24 Horas! Desce, dá um frio na barriga, quando a tua bunda mexe, nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir! O quê? E que isso, hein? 24 Horas! Tá, tá! Êêêê! Mais um 24 Horas pra vocês! Dessa vez vocês já viram onde é, né? No meu banheiro! E eu estou aqui, dentro da banheira, para ler pra vocês um recado. 365 dias extraordinários. Maravilha, hein? Tá aqui, ó. Que dia que é hoje? Hoje é dia... Hoje é dia 14 de junho. Ah, gente, 9h37 começa 24 Horas, tá? 14 de junho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 14 de junho. Com gentileza, você pode sacudir o mundo. Ó! Forte! Fala! Fala! Fala, Deus! Fala, Deus! Essa daí é forte! Essa frase é do grande, eu já tinha escutado. Fala! É bem forte, eu acho. É. Bom, então é assim que a gente começa o 24 Horas desse clima de gentileza. Então, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perderem o vídeo. Se perder, eu faço a baratona com a Mela Louro. E temos dois vídeos por dia! Meio dia, sete e meia! Sábado e domingo! Um! Chefe! Sexta! Quem nessa altura do que eu for na terror, quatro e meia ali? Acho que foi Dumont. Mentira! Não! Nessa altura do campeonato! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Gente, gente! Mas como a gente tá gentil hoje, tá tudo bem. O gentileza é triste! Posso justificar meu erro? O gentileza é triste! Posso justificar meu erro? Ô, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Bom, gente, vamos lá, vamos lá! Eu também tô com sono, eu também tô com sono, confesso. A gente começou assim, 24 horas cedo demais. A gente só levantou e veio. A gente levantou e veio. A gente não pôde... Olha pra você ver, a gente ontem eu dormi de maquiagem, entendeu? Mas, enfim, a gente pode se lavar... Sem ser no banho. Pode ser na pia, lavar o rosto. Lêncio umedecido. Lêncio umedecido. Tomar banho e lêncio umedecido. Tomar um dente. Ai, você pode fazer um louco? Pois é, vocês trouxeram a mochila de vocês com as coisinhas? Eu trouxe ali moletom, que eu vou estar fazendo frio, apesar que eu não tô de calça já, mas eu trouxe moletom. Eu trouxe umas coisinhas também. Eu trouxe isso no meu quarto. E o resto tá tudo no meu banheiro. Agora, tá lindo esse roupão, meu, gente. Tá legal ou não tá? Tá muito legal. Tô de style. Quero café! Tá parecendo que você tá no banheiro, mano. Tá parecendo muito que você tá usando vaso, namorado. Olha, ele fez xixi na calça. Não é xixi, isso é mostarda. Se eu fiz xixi na calça, você fez xixi em você inteiro. Gente, gente, deixa eu mostrar o banheiro pra quem não conheceu. Vamos lá. O banheiro, gente, ele vem aqui, né? Tem aqui o vaso, tem a pia e tudo mais. E aí tem do lado de lá também a mesma coisa. Então isso aqui tampa, ó. Então se precisar de trocar de roupa, ir no banheiro, É, não, 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 não. Tem lá, o lado de lá, o lado de lá. Não dá pra você ver. Tá vendo? Não dá pra você ver do lado de lá. Mas vai perder o ambiente? Não, não. Enquanto você abre essa janelona aqui, ó. Isso aqui tudo abre, ó. Meu filho, isso sai na hora o cheiro. Aí a gente fecha, né, aqui. O cheiro de lá. Não vindo pra cá. Quem for fazer o botão vai ficar tipo de quarentena. Uns 20 minutos. Isso. Fica lá, escondido. Aí tem uma banheirinha aqui, que dá pra gente poder pegar uma banheirinha também, que a gente vai trazer no biquí. Trouxe do... Ai, trazido o biquíni, trouxido foi tenso. Trouxe do foi difícil. Enfim, do lado de cá, a mesma coisa, gente. Então, a pia, o vaso, né? E o vidrão aqui, caso queira fazer o número 2, sair o cheiro, certo? É open banho. Então é isso aqui, ó. A produção trouxe aqui uma mesinha pra gente. Tá até engraçado essa. Tá muito engraçado no meio do box. Tá muito bom. Trouxe aqui uma mesinha. e está trazendo o nosso café da manhã. Quem se fala deles vai se fala baixo. Não é isso, cara. Ai. Eu tô gostando. Tony, Tony. Ah, nosso café está servido. Na verdade, os seus, né? Que o meu... É, um dosso, né? Que é o meu. O meu é esse aqui. Você quer? Prova aí pra você ver. O que você vai achar desse sucão bonito. Só o cheiro já me veio... Memórias. Houve essa hora. Foi de ser a mexida. Pô, Camila. Então. Peguei esse bolinho. Tua cara da muito boa. É, meu Deus do céu. Eu peguei esse bolinho. É porque, gente, só a gente do carro. A minha dieta eu como normal. Só que hoje eu escolhi fazer uma dieta detox. Que é só de suco. Duas em duas horas. Ó. Você tá adoçando o café com o meu? É. Ficou muito bom. Sério? Não, ficou muito bom. Mentira, eu nunca tinha provado. Sério? Eu vou poder provar agora só depois do emagrecimento. Mas sério que é muito bom? Muito bom. E essa vai saudável com a sua? É o jeito... Saudável de fazer. É o jeito certo, né? É o jeito médio, né? Eu tô achando que... É o jeito bom. Eu tô achando que... Eu queria estar assim, ó. No Oreo. É. Confesso. Eu queria estar no wafer. Nossa. É, eu acho que eu estaria no wafer. Eu acho que eu estaria no kitkat já logo de manhã também. Whatever. Entendeu? Pera, vamos falar de comida, então. Já que a gente tá falando de comida, vamos falar de comida. Arrô. Qual o biscoito que você mais gosta? Eu vou começar. É o... Povilho. Povilho? Biscoito de povilho. É o biscoito que eu mais gosto. Biscoito, sem ser recheado, tá? Biscoito, biscoito. Eu gosto. Eu tenho. Eu tenho. Biscoito de povilho e biscoito recheado é o com goiabinha dentro. Bem casado. Tia. Me decreta o tia. Eu vou parar. Eu vou parar. Vida que segue. Você, amiga. Quebra-ovo. Sabe aqueles sequinhos? Sei. Nossa, ele é horrível. Sei. E o recheado? O recheado é aquele calypso, que chama, que ele tem um chocolate. Cheiro do meu. Ah, ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas sabe qual é o que é? Como é aquele da balduco que tal? Tem um chocolatinho assim em cima do biscoito? Também. Nossa. Vai, vai. O seu. Casadinho. O recheado, né? Igual o meu. Igual o meu. E o sem? E o sem recheio? O sem? É, polvilho. Será? Igual o meu? Ah! Tia. Gente, eu e a Ayla, real, quando a gente vem pra BH São Paulo de Carpa, a gente para o grau, a gente compra. É bom demais. Ó, eu acho que eu gosto de rosquinha de coco. Sem recheio? Sem recheio. E wafer. Recheio. Eu gosto. Talvez eu vou falar um que influencie vocês do polvilho. Aquele biscoitão de fijo. Nossa. Ah, sei. Muito bom. Muito bom. É o melhor, sim. Muito bom. Hum? Kit Kat. Não, amigo. Kit Kat não é biscoito. Kit Kat é chocolate. Ele é chocolate com biscoito, entendeu? Não, mas já foi isso aí. Mas a gente estava falando de biscoito recheado. Não, não, vai. Fala de biscoito recheado. É, tipo, passatempo, essas coisas assim. Então, passatempo é bom. Passatempo é mix. Tá. O meu, galera, sem? Eu gosto de... Não, casadinho. Vou no casadinho. Casadinho. Olha, sem. Ô, você não sabe o que eu descobri? Que existe casadinho com doce de leite. Ah, já comi. Eu nunca comi. É bom? Ai, meu Deus, eu quero provar. Meu pai, eu tenho as fontes aí. Vai. O meu, sem, é creme crack. É o que eu mais como. Quê? Creme crack. Tá tirando. Eu mais como quando eu come. Ah, vai se ferrar. Palhaço, palhaço. Ai, eu tô falando de mim, galera. Mas não é o que você come mais, come. Não é o que você mais gosta. E se eu como é por quê? Uai, porque às vezes só tem essa opção na casa, por enquanto. Uai. Eu várias vezes ficava comendo biscoito maisena, porque minha mãe não comprava o copo. Nossa, maisena também é pela hora. Maisena é bom, com o cabezinho, dentro do café, colente. Nossa, eu gosto de colente. É que tem dia que eu gosto do creme crack, tem dia que eu gosto do maisena. Depende se eu quero doce ou salgado. E recheado, o meu é o de goiaba, mas não é o casadinho. É aquele de goiaba assim, sabe? Gente, que música é essa? Que música é essa, velho? Não, sério. O que é isso? Ninguém. Absolutamente ninguém. Vai aparecer aqui dentro. Ai, Luiz! Seu filho, Luiz! Seu filho, Luiz! Papai! Dá pra você ir pra grande aqui, vai. Ih, brava. Brava. Tá brincado. Nina é o filho do Luiz, vai. O filho do Luiz, vai estar sorrindo aqui. Tá sorrindo. Colocar pra rotar. Eu juro que eu não tinha ouvido que era papai, tava falando. Eu tinha ouvido, tipo, como se fosse um terror. Eu escutei papai. O neném se errou, meu papai. O neném se errou. Aí eu fingindo que não, assim, continuando começando com você. É bom? É, comida. Aí você veio e ia pegar assim. Vambora, vambora. Vamos jogar, então, o jogo, gente. Gente, pausa. Imagina a gente abrir isso daqui sem querer. Tá pingando. Mas olha, tinha uma gota caindo. Aí eu fui tentar fechar. Aí, dentro da minha cabeça, eu imaginei o cenário fazendo o contrário. Nossa. Nossa senhora, Alex. Bom, vamos mostrar opções de jogos que temos aqui, ó. Temos aqui Disney Princesas, que é o... Quebra-cabeça, né? 50 peças. 500 peças. 500 peças. Eu falei o quê? Ah, foi mal. 500 peças. Olha que lindo que fica. Aí é o Glendale. Eu quero esse. Então, tem aqui as princesas. O jogo da memória da Mônica. Nós já jogamos na semana passada. Ah, não. Nós jogamos o do... Luca. Essa é a memória do Luca. E nem foi semana passada. Já tem muito tempo. Esse vídeo de quatro horas, hein? Nossa. O Lego do Harry Potter. Ah, foi passada à noite? Ah, foi. Caraca. No seu closet. Temos aqui, ó. O Lego do Harry Potter. Vox Game, que é aquele de várias... De vários... Perfil. É, jeitos, vários jogos. E o perfil, que é coisa inteligente. O que vocês querem? Vota a ação. Eu voto no quebra-cabeça. E o Lego? É, no Lego, só que o Lego vai... Vocês falaram que as princesas, ela tá mudando muito... É, foi mesmo. Eu falei errado. Eu falei memória. Gente, Lego. Eu voto no Lego. Lego. Eu acho que o ideal pra agora... Nesse momento, aproveitar que tá de dia. Tá de dia e tal. E tipo assim, o Lego a gente vai montar depois. Eu acho que eu... Ah, quebra-cabeça. É, então. Eu quebrinho a cabeça aqui, só pra... Gente, quebra-cabeça vai demorar muito, só que entre as peças. Você acha que tem que ser uma memória? É memória, quer dizer? Memória. Gente, é que o Lego tá cedo. Aí a nossa cabeça, não pode jogar um perfil. Exatamente. Nós vamos passar vergonha. É, gente. Então vamos de acordar. Ou o Ninho. Eu desvio a memória. Então vamos com a memória. Vamos com a memória. Vamos com a memória. Isso, memória e uma. E se for... De tarde a gente vai de Lego, Zera. E de noite, perfil, que a gente já tá super inteligente. Não, não, eu acho que de tarde tem que ser quebra-cabeça pra gente montar de dia. Quebra-cabeça vai ser ruim. Beleza, fechado. E o Lego de noite. Lego também de noite também é ruim. Eu sei, mas eu mando sozinho. Gente do céu, olha como que esse jogo é... Preenchido, né, os desenhos. Não é só a Mônica, a Magali. É demais, olha. Isso aqui, pra errar com isso aqui é muito fácil. É muito fácil, exatamente. É verdade. E vambora, então. Vambora de memorinha, porque eu amo. Quem começa? Acho que é ninguém mais, ninguém menos que a melhor. Adedanha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu fui humilde, eu fui humilde, eu fui humilde e assumi que eu não era a melhor. Então a Mônica falou assim, só basta querer. Aí chegou a gente. É verdade. Ó, eu vou começar. Eu nem sei porque eu tô feliz, que é mega ruim, né? É verdade, começar é ruim mesmo. Só tem mega nenhuma possibilidade, mas tudo bem. É verdade. Nossa, imagina se acerta de primeira. Ó, no... Falou e disse, falou e disse. Não, não veio aí, não. Não veio aí, mas... Ó, meu amigo Ricardo disse que sabe onde tá. Se você não souber, você vai ser uma chacota. Isso é acertante de primeira. E eu te dou dez mais agora. Tão sentada de novo. Tira-se. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos lá. Assaltou! Estamos no final. Eu tenho três duplas. Você... Dois pares. Um par. Dois pares. Uma, duas, três, quatro, cinco. Você... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Você... Três. Não, um. Porque olha aqui, ó. Um, dois, três. Você pode empatar com o Dumont. Eu também posso empatar com o Dumont. Você pode ganhar com o Dumont e você pode ganhar. É, olha o que tá com cara. Então, vambora. Vai, Lu. Pode ser sua. Pode ser seu. Pode ser seu. Caramba! Seis! Seis! Vai! Tá entre você e o Dumis. Agora é a hora. Errou! Errou! Ele falou, porque ele falou assim, quer acertar, ganhou. Mas ele tem o contrato das outras. Já era. Ou seja, é seu, Dumis. É do Dumis! É do Dumis! Mano, que jogo demorado, velho. Acabava nunca. Mas é difícil. Eu percebi que tem muita peça esse. Tem. É, ele é mais difícil também, gente. É. Olha só, as cores iguais. Exato. E a gente também não facilitou, né? A gente só virou e misturou. Foi. Foi. Então é isso. Verdade. Fica assim então, né, galera? Fica assim então. Bora de uninho? Bora. Assim. Vamos de uninho. Vamos de um. Vamos de um. E de almoço também. De almoço também. E um. Vamos lá. Regras. Sete em silêncio. Nove bate palma. Bate a mão. Beleza. Então vambora. Vamos. 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 Não, não, não. Ai, gente, eu vou comer. Eu vou comer só não poder comentar que merda que tá acontecendo aqui, velho. Esse fluência não vale, não. É bom que a gente tá cochichando e não tá falando. É, a gente tá cochichando. O legal é que a Glenda falou que isso não vale. Por que você começa assim, ó? A Glenda não vai começar com isso. É verdade. Eu já ganhei, já ganhei, já ganhei, já ganhei. Eu tô péssima aqui. Vai. Vai que é tu, vai que é tu. Uno. Ah, maluco! É no set, é no set. Aê! Falou na rotata anterior, idiota. Já era, já perdeu. Já era, já perdeu. Vai, aí, Lia. Não mostrei, você não viu? Perdeu, perdeu, perdeu. E sempre quem perde é quem realmente perde. Todo dia é uma nova chance da gente ganhar. Arrasou, é isso. O almoço está pronto, bebê. Gente, juro, que sendo engraçado o almoço no banheiro. Olha isso. Olha isso, gente. Que isso? Tá bonitinho, mas tá cheiroso. É muito bonito tudo. Olha, arrozinho, feijãozinho, preto. Ó, vamos trazer a mesa pra cá, então? Vamos. Vai ficar mais fácil de comer aqui. Olha ela, fitness. Comendo legumes e afins. Sim, ó. Uma cenoura. Amei. A gente não tá na hora do nosso almoço, então a gente só olha. A gente aprecia, né? Olha. Nossa, esse almoço é com feijão. E sente o cheirinho, né? Sente o cheirinho. Meu Deus do céu. É, eu acho que a gente pode também, não precisa também, da gente ficar vendo. Senta no vaso de lá, que eu sinto no vaso de cá, que a gente pronto. Não vê. Depois de vocês comem, a gente faz um bobozão. A gente não, a gente não vê. A gente fica aqui, ó, só suave mesmo, esperando. Entendeu? Mexendo no celular. Amei meu rosto, vou fazer minha skincare, entendeu? O Dumont está fora de skincare, né, Dumont? Depois dos 100 camadas, quem não assistiu, assista. 100 camadas de skincare no Zoom. Foi legal, gente. A minha cara foi de outra cor, depois de um tempo, inclusive. Eu queria a preta, não tem a preta aqui. Que triste. Então eu vou fazer essa. Pele iluminada, revitalizante e nutritiva. Forte. Vambora. A galera, vem aqui, porque eu vou passar só aqui, ó. Que ela ficou o dia inteiro, assim, no meu nariz. Apertando. Você lavou o rosto? Eu lavei. Tem que lavar pra não ficar... Pra não... Pra tirar a honestidade. Olha lá, viu? Viu, galera? Nem comecei ainda, ela já tá assim. Não lavei, não. Então vamos usando. Prontinho, gente. Passado. Passado. Vocês não querem mesmo, né? Já passei. Então demorou, então. Você? Passei aqui no nariz. O seu não era preto? É porque a embalagem me enganou. Ô, meu Deus do céu. O que a gente faz, então, agora, gente? Olha o que a produção deixou aqui pra gente relaxar. Pô. Descanso, pós-almoço. Pós. Aquele clássico, né? No, pós-almoço. Eu ainda não sei do caso, mas pós-almoço. Amei. No. Compensa. Esse banheiro tem uma vibe muito relax, né? Tem. As cores claras. A banheira aqui. O momento que eu tô esperando, desde 24 horas, é o momento que eu vou poder entrar nesse banheiro. Na banheira? É. Ué, pode entrar a hora que você quiser. Ah, não. É que a gente vai entrar em banheiro. Não, mas eu tô falando de encher ela. Vai, mas... Pode a hora que você quiser, mãe. A Rafa, ele tá assim. Gente, eu tô esperando a hora. Eu falei. Quem trouxe roupinha, aproveita, meu filho. Vai. Isso. Dá hora de sair desse frio, mano. Fecha lá, inclusive, Luiz. Por que que ele abriu aquilo? Você vai saber como é que esquenta a água. Porque você não vai estar perdendo água. Você abriu, Luiz. Luiz, se abriu. Luiz, se abriu mais, Luiz. Para, Luiz. Fecha. Tá frio. Fecha. Fecha. Olha, que jovem. A gente pega essa beca ali. Olha, Luiz. Fecha aqui, Luiz. Fecha aqui. Ah, aqui eu tenho tudo. Ai, mentira, mentira. Ju por Deus. Pode perguntar. Eu não saí. Eu tava de atrás. Você é ouro, Camis? Sou. Por quê? Porque não pode ser real. Não. Cantaram? Cantaram. Não, mas ela tá de ouro. Ah. Ai, achei. Essa é ruim. Isso aí, geralmente, é bom nas piadas. Isso não é piada. É cantada. Ah, inclusive, tem que ter competição de piadas. De dança. Desfile. É, desfile. Dá pra fazer com toalhas. Bastante coisa. Roupão. Verdade. Então, vamos pra competição de piadas. Quem vai? Pode ser. Vocês dois? Então, pronto. Pesquisem a piada de vocês. Vamos para a competição, então. Ricardo, pode lançar sua piada. Enquanto isso, ali, o jurado tá curtindo a banheira dele. É melhor bater a banheira dele. Tá suado. Tá suado. Por quê? É uma curiosidade. Curiosidade, não. É um... Fácil pensar. Por que a pinha não se perde na floresta? Porque é uma pia. Porque ela tinha uma... Porque ela tinha uma pinha. Todo mundo sabe, então. Nossa. Me feia aí. Que era isso? Não, eu tava esperando que ele falasse assim. Todo mundo sabe, então. Plot twist, vem aí, galera. E não. Ah! 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 Mentira, que era isso? Era. Eu achei que era uma pinha. Eu nem ouvi. Eu não conhecia essa. Você não conhecia? Não, mas ele falou assim... Porque a pinha não perde. Não perde. Não perde. Uma pinha na floresta. Mas era perde, então. Eu nem te entendi. Que ela não tinha... Que ela não tem um mapinha. Porque ela é um mapinha. Porque ela é um mapinha. Mas eu tenho algumas considerações. Mas eu quero escutar do Luiz primeiro, pra poder falar do Ricardo. Olha, a minha também é uma curiosidade, tipo, o senhor. Aí eu quero saber de vocês. Por que que os fantasmas não saem pra fazer nada no sol? Então... Ixi, não sei. Não sei. Eles são os rapidos. Porque eles só ficam na assombração. Na assombração. Na assombração. Na assombração. Ele ficou na assombra. E ele só... Na assombração. É, não. Foi bom, véi. Foi bom. Foi bom. Ai, meu Deus. Você é muito ruim as duas, véi. Mas como eu já conhecia do Ricardo. Luiz, ponto pra ti, meu. Eu achei que o Luiz ia dar um muito ruim. E aí, tipo assim, eu ia falar que a do Ricardo, a reação dele foi tão boa. Que ele mereceu uns pontos. Ele ficou assim. Ele ficou assim, então... Ele é empucadinho. Só que o Luiz, ele é menos surpresa, porque eu não conhecia. Então vai no voto com o Luiz. Claramente, Luiz. Claramente, Luiz. Claramente. Eu vou no Lu também, que eu dei muita fala. O Nani. O Nani. O Nani, o Nani. Essa do mapinha... Até o Ricardo contou no Luiz. Acho que tem uns 3, 24 anos. E ninguém jurado. Não, essa do mapinha ele não contou, não, por favor. Não é bem? Tá na boca do povo. Mas parabéns, parabéns. Parabéns. Tá na hora aí, filhão? Tá fortíssimo. Ó, tomando banho dele. Tá ali, ó. Parece que tá pelada. Tá, parece. Parece esse. Parece que ele pagou a gente pra assistir, ele tomando banho, velho. Parece que ele pagou a gente pra assistir, ele tomando banho, velho. Parece que a gente sentadinha na lição, ele tomou banho, velho. Ah, não, para do meu dano. Ah, não, para do meu dano. Mas é que tem o nome do meu lado, abaixa, né. Nossa. Caraca, mano. Olha isso. Vai dormir aí, tá? Nossa. Tá defeito. Tranquilinho pra você agora. Só que o que tá mais me pegando, deve tá quentinho. Não, eu posso falar... Só que, Lúcia, sai até fumaça. Só que na hora que ele sair dali também... É, frio. E se ele dormir ali? É, se ele dormir ali. Não, mas é que é relaxante, é, né? É, se ele curtir, já vai. Se ele curtir, já vai. E vocês já ligaram aqui o chuveiro pra ver se tá funcionando? Para! Gente, pessoal, meu olho grudou aqui, ó. Olha isso. Já tá meio que parecendo que dá pra puxar, ó. Eu tô grudado na manhã. Só que, ao mesmo tempo... Ai! Eu dormi. Glenda dormiu. Nossa, eu paguei. Ai, ela tá dormindo, né? Olha lá. Que isso, mano? Eu apaguei no banheiro real, real. E vou apagar hoje à noite de novo, né? Mas é porque hoje à noite o povo da produção vai trazer coberta, travesseiro, colchão, né? Não tem jeito. O ambiente é muito aconchegante aqui. Só que eu apaguei nesse pedaço do sofá aqui, ó. O Dumont segue na banheira, velho. Mas é porque, olha só, depois que eu peguei esse trem aqui, faz como massagenzinha de baixo de água. Não, você tá indo ser esquisito, mano. Na moral. Não é possível. O que você fez, meu filho? Fiquei treinando aqui um pouquinho. Ó, e o Luiz? Mostra o seu nome aí pra garotar. Pegou o botanão? Tá jogando, né? Não, eu tô trabalhando. Aí, eu vou querer. Trabalhar. Trabalhar. Eu tô aprendendo a tocar bateria em aplicativo. Vamos fazer então o nosso. O que a gente quer fazer de tarde? Era o quebra-cabeça ou era o Lego? Não, não, não. Tem coisa, tem campanha. Tem aula, desfile, cantada. Ah, é mesmo? Dá a cantada? Pode ser, então. Vamos fazer a cantada. E depois eu lego. E aí, lego ou quebra-cabeça que nós íamos sozinha? Eu acho que... Quebra-cabeça. Quebra-cabeça? Ah, é porque o Luiz falou que isso, que é a noite, não sei o quê. Então, vambora. Ele falou que quer montar sozinha. Não, não falei isso. Ele falou que quer montar o Lego sozinha a noite. Foi mesmo, ele falou. Vamos tomar café primeiro, pra dar energia pra gente? Tomar café, cantada, quebra-cabeça. Isso. Beleza, só vai dar um up, um up no nosso. Olha esse cafezinho da tarde, que isso! Tem que respeitar. Temos pão, temos aqui torradinha, pão de queijo, um escoitinho, um docinho. Você vai beber café? Você gosta? Eu gosto de café com leite, tia. Que legal. Telha, chocolatado, tô bebendo um cafezinho. Aqui, eu posso começar com a cantada? Ah, você vai... Tá, vai. É verdade, mas vai, fala, já que você tá animada, vai. Seu celular tá com defeito? Não. Porque não tem meu número nele. Ele gosta. Então, se o seu número estiver aqui, vai ter um defeito? Vai ser um defeito? Não, ele tá com defeito, porque não tem meu número. Ah, entendi. Vocês estão assistindo muito, Casimiro. Ele gosta. Bom, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos acabar de tomar café e a gente começa a competição de cantadas, tá bom? Ela vai, vai, vai ser, vai se, vai consistir... Eu sou muito bom e ele ia conseguir... Em você e Dumont dando cantadas? Ou você também vai participar da cantada? Você disse que não ia, só ia fazer o seu... Acabei de gastar a minha cantada. Ah, então tudo bem. Você já, então você já fez a sua cantada. É, você vai ver a minha cantada. Aí vocês estão comendo. Então vai, então faz a sua. A minha? Não, não. Nós vamos fazer um momento. Porque eu vou ser a mulher. Eu vou ser a mulher que vai receber a cantada. Nós, nós três, na verdade, nós vamos falar hoje e não o Faro. Fechou, fechou. Eu participei do Vai Dar Amor e o Casimiro Reagiu, você viu? Mentira, sério? Ah, você assistiu, idiota. Você é o que? Que idiota, né? Bom, então é isso. Vamos tomar nosso cafezinho. Olha o que chegou aqui agora, gente. Eu não queria, mas agora que eu vi... O que você quer? Café da tarde, café da tarde. Café da tarde. Vai querer alguma coisa? Ah, não, não é muito de doce. Eu tô de dieta com vocês. Eu tô dentro demais aqui, ó. Prontinho. Nossa, olha essa tábua. Essa tábua tá perfeita, velho. Essa tábua tá boa, digo. É. Essa tábua tá boa demais. Gente, 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 pausa. O menino não sai da banheira, velho. O cara gostou demais. Que isso, mano? Olha isso que vocês estão comendo aqui. É pão, é pão natural. Tá bom? E o molho? Mel. Ah, o molho é mel. Mel! Que isso, Ricardo? O que você fez aí? Uma bandidagem. Ah, não. Vocês ficam com os malucos. Ricardo? Não. O que ele fez agora? Nossa! Que pesado. Gente, escureceu, eu acho. Tudo ainda não. Vou lá. Deixa eu ver. Não dá pra ver direito. Tá dando... Tá muito reflexo. Mas eu acho que escureceu. Escureceu. Caramba! Anoiteceu. É isso. Já? Mas eu sou cedo? Aham. Minha vida estava no lugar. Então bora. Vamos lá, vai. Cantada. Já estamos aqui preparadas. Sim. Pode ir fazer a sua cantada. É, tudo bem? Você sabe a diferença de clima e tempo? Não. Tempo é não sei o que. E clima é o que tá faltando entre a gente. Clima é o que não tem. E tempo é o que você tá perdendo. É o que tá rolando entre a gente. Vai, fala, conta. Clima é o que a gente tem. E tempo é o que a gente tá perdendo. Muito boa. Eu achei legal. Eu achei boa. O quê? Poderia ser clima é o que tá rolando entre a gente também. O que você falou? Clima é o que a gente tem. Tempo é o que a gente tá perdendo. Nossa, clima é o que tá rolando entre a gente. Era melhor mesmo. É. Porque aí ele tá dando um tipo assim, ó. Tá rolando não. Mas eu gostei. Gostei. Parabéns. Eu fiz duas, né? É, verdade. Foi criativo. Fora da caixinha. Vai, entrega. A minha é uma cantada. Mas não é porque eu tenho uma explicação. Tô pensando como é que eu explico isso. É uma cantada pra fazer rir. Entendeu? Tá rolando. Aí você chega assim. Gata, você não é o pescoço. Mas mexeu com a minha cabeça. Xiii. Ele gosta. Ele gosta. Tá rolando. Tá rolando. Tá rolando. Hoje não, Fábio. Dança, gatinho. Dança. Hoje não, Fábio. Dança, gatinho. Dança. Dumont. E aí, gata, você gosta de Bruno Marrone? Gosto. Porque é do jeito que você me olha, vai acabar dando namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. É a musiquinha que quando o cara vem tirar, ninguém vai escolher. Dança, gatinho. Dança. Hora, hora de votar. Hora de votar. Qual você mais gostou? Vale. Eu confesso que... Esperava mais os competidores. Mas eu vou dar... Eu vou votar aqui no Dumont. Acho que ele... Mexeu com Bruno Marrone. Mexeu com o sertanejo, Raíssil. Ele foi bem. Ele olhou nos seus olhos. Ele fez toda uma... Ponto pra você. Que tá... Por que que ele tá com essa posição agora? Gente, senhor. Vocês me lembram sem medo do jeito que eu tô. Vem, até o filho do Luiz tá rachando. Vem, eu não... Roubou a brisa, roubou a brisa. Roubou a brisa. 24 horas do Dumont na banheira. 24 horas o filho do Luiz rindo. Eu acho que eu vou votar em você. Vou, obrigado. Eu gostei. Eu gostei. Ai, Lu. Ai, Lu. Ele gol. Fome. Pare. E eu vou votar no Ricardo, então. Eu vou empatar essa competição pra vocês de casa votarem na favorita de vocês, tá? Tá. Pronto. Eu vou votar em mim. Ganhei. Ele vota. Você vota em você? Eu voto em mim. Você vota em você? Eu voto em mim. Tá pronto. Então tá empatado. Vocês votam. Tô empatado. Vamos. Vamos. Quebra-cabeça. Se não, a gente vai dormir de novo aqui. Vocês sabem, né? Quebra-cabeça. É uma lombeira mesmo. Não, toma lombeira. Ficar parada dá uma lombeira. Por isso que eu tô nadando. Ele igual. Véi, juro, mano. Esse menino tá bem. Já não é nem banheira, mas é piscina. Exato. Eu não imagino de lavar roupa lá. Ó, galera. O quebra-cabeça é essas princesas. Deixa eu mostrar. Não, como é que fica isso? Que é o Luiz, o Ricardo e o Dúlis. Amém. É isso? Aham. Aham, eu gosto de lourinho. Você quer ser loura? Então tá bom. Então vambora. 500 peças. Ihhh! Caraca, o tamanho dessa peça, mano. Nossa, vai acabar só amanhã. Eu tô com medo de não caber nessa mesa. Nossa, na moral, Pessoa. Será que aqui é das peças? Cabe aqui o tamanho? Cabe aqui, cabe. Não. Gente, nós vamos demorar muito, mano. Nós vamos demorar muito. Eu vou focar no cabelo. Eu fico com a loura. Eu fico com a loura. Que isso? Que brava. Ihhh! 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 Vamos lá, então. Vamos começar. Olha aí, gente. Os únicos que permaneceram... Sobre... Renascença, eu diria. Você já desistiu, falsa. Oh! Ela já desistiu. É mentira que isso ali, tudo aqui foi o que eu montei. Estou só segurando a minha parte. Nunca vi. Mano. Ó, mas a gente tem uma evolução aqui. A gente tá construindo algo ali também, ó. Gente, calma. Aqui também, aqui. Tem zoeira. Não sei quanto tempo que a gente tá aqui. Olha que os meninos só fizeram. É isso aí mesmo, é. Bom, gente, só é isso. Eu e o Ricardo do Mão desistimos já, mas é porque, cara, você tem que ter paciência. Quebra-cabeça, tem que ter paciência, entendeu? Mas, enfim. É... Já, já a gente vai lá ajudar eles ou a gente fazer eles desistirem. Gente, a Ayla tá vendo o Kardashian. Um dia com a Kendall. Um dia com a Kendall aqui, gente. Do Mão veio ajudar. E é isso. Continua aí firme e forte. O que já aconteceu? A Glenda tá na frente. A Glenda tá na frente. Mas a gente vai se juntar daqui a pouco. Eu tô... Eu tô de chorão. A gente vai se juntar daqui a pouco, Câmara. É só... Justo. Primeiro ganha. Nossa, o pai, então... Já era. E eu perdi já. Olha o que que chegou aqui, gente. Não é a janta do povo? Nu. Tá bonito, viu? Tá bonito. Eu acho que isso é o começo da... É, meu filho, vocês aí concentrados. Podem comer, se vocês quiserem. Acho que se eu fosse comer nesse momento, eu ia fazer assim, ó. Eu ia tampar isso aqui e jogar aqui. Nossa, eu ia comer isso tudo também. Esse prato aí. Gente, juro, eu ia comer aqui, ó. Eu ia jogar um molho aqui, vermelho, com o branco. Eu ia segurar. Primeiro eu vou fazer uma... Canalice. Cropo de lá. Bem. Bem. Nu. Bem. Nu. Isso aí é de... Isso aqui. Opa. Opa. Inveja. Mido do Mão. A gente admite. A gente tá com o bem. Nossa. Bem demais. Nossa senhora, meu Deus. Imagina. Gente, acho que uma das coisas que eu mais tô sentindo falta é massa. Não, macarrão. Macarrão. Eu amo. Eu amo. Muito, muito, muito. Eu tô sentindo muita falta de massa. Então vai. Então come, filho. Você que pode. Come, come. A minha conversa com o Ricardo é basicamente ele pedindo hambúrguer e eu falando eu te odeio. A minha conversa inteira com o Ricardo. E os dois ali concentradíssimos. Sabe o que que é? Sabe quando você começa a se achar o tanto junto? Eu peguei e coloquei agora. Olha aqui. Gente. Meia rosa. E a gente tá... Então tá. Só não demora que o macarrão, meu filho, quando desfria, ficou ó. Ah, resolveram comer. Resolveram. Os viciados. Olha isso, gente. Não saí do lugar pra comer. Colocaram pra eles. É, mas agora a gente tá chegando em algum lugar. E isso é importante. Porque eu aqui já junto nela aqui. A gente já tem um lado. Então a gente tem quase metade, entendeu? Exatamente. Vai ser 24 horas montando quebra-cabeça e depois mais 24 horas lego. Porque o lego também vai ser a mesma coisa. Eu acho que a gente tem umas... Ó, se for pensar no relógio mesmo, umas 3, 3 e meia, não é? Você não acha? Eu acho 2 horas. Coragem. Ó, a minha comidinha está aqui. Um ovo mexido com frango. E saladinha. Ó, gente. Começou aqui. A produção trazer os colchões, tá vendo? Do lado de lá os meninos seguem fazendo... E aqui tá grande, tá? Quebra-cabeça. E aqui dançando tiktok. Deixa eu ver aí como é que tá o quebra-cabeça por aí. A gente ficou meia hora procurando uma peça e ela tava no chão, velho. Não, foi embora. Eu vou te falar, foi uma loucura o que aconteceu aqui. Que desacertei. Desacerto, novinha. Olha aqui. A gente tem alguma coisa, tá vendo? O que a gente tem agora? Muito bom, já tem um esboço, né? Desacerto, novinha. Tá acontecendo. Muito legal. Desacerto, novinha. Solteira. Muito legal, muito legal. Então é isso. Acabar de chegar esses colchões, eu sugiro nós que tamo de fora do quebra-cabeça começar outro jogo. Porque nós tamo tediado. Eu ando pra lá, eu ando pra cá, eu deito ali, eu ando pra lá, eu ando pra cá, o quebra-cabeça não acontece? Não, não acontece nada. Eu já fizemos uma coreografia aqui com os mesmos pátios, nós tamo 70 vezes e já acabou. Então pronto, então vamos jogar outro jogo. Nós que estamos de fora do quebra-cabeça. Vamos. Sem ser lego também, senão nós vamos ficar agarrados também. Não, sim. Meu Deus do céu. Ó, já tá posicionado na cama, eu também já estou indo. Ricardo, pega um jogo aí pra gente e vamos jogar nós aqui, entendeu? Os excluídos do quebra-cabeça vão jogar, vão ter o direito deles. Uh! Perfil! Uai, é o que temos pra mais, assim, descontraído, né? Sério, mano? Eu não sou inteligente muito pro perfil não, véi. Então, mas ó, porque, ó, uno, aí tem, é... A gente pode jogar jogos com o baralho. Verdade, verdade. É, é legal. Mas tá, vamos tentar esse. Vamos ver como é que tá a nossa inteligência, tá em dia. Nu! Vamos começar, então. Só que você não sabe o que a produção trouxe. Mostra do bom! Pra o nosso... Não, não, não. Você não pode comer isso. Mas pro nosso erro, pro nosso... Pra nossa tristeza também. Mostra ali, ó. Volta aí, Ricardo. Pega aí. Do Itá. Quentinho. Peca, menudo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá quente pra caramba. Bota no chão aqui, ó. Ah, tá, você vai botar na xícara já. Olha ali, gente. Olha ali, pessoal. Chocolate quente, bebê. Olha o vapor. Meu Deus do céu. Tá, tá tudo, tá tudo. Tá dá pra sentir o cheiro, né? Você viu ele fazendo igual um blogueiro com café? Aham. Meu Deus do céu, gente. Como eu queria. Mas eu vou ficar no café mesmo. Gente, não rir. Mudamos o jogo. Agora a gente vai jogar o trucão com o nosso baralho do Machu Picchu. Peru. Ou do Peru, não sei. Qual que é esse? A gente já ensinou esse jogo pro povo, não já? Já. No do Passa na Noite, gente, ele é muito legal. São as regras do truco, só que cada um por si. Entendeu? Olha. Ainda bem que começou de tarde, né? No, ainda bem que começou. Ainda bem que começou. Ainda bem que começou a chão. Misericórdia, mas aí você tá louco demais. Depois de um rolê desse, você vai ainda fazer o Lego. E se eu começar agora, eu vou botar o Lego? Vou jogar rapidinho. É, pode ser. Vai, clica. Vai. Eu faço uma. Acabando? Gente, que milagre. Eu não tenho nem o que falar pra vocês. O Luiz desistiu. Não, desisti não. É porque tava acabando. Eu deixei pra ela. Eu tô olhando, assim, e de verdade, sem reação. Essa parte aqui toda não foi meu, velho. Queria que acabasse? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Oh, na verdade, eu não queria. Eu realmente não ligo. Eu queria com o Luiz Saís, meu. É divertido fazer foto. Que isso? Eu queria com o Luiz Saís. É isso mesmo. Vai, a última peça. A última peça, galera. Aguenta aí que depois de horas... Luiz, Luiz. Demorou muito, velho. Não. Juntos, juntos. Nem tá do lado certo. Juntos. Olha aí. Tinha a mão? Que lindo! Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Gente, que lindo. Foram impossíveis? Eu e o Luiz, a gente olhava assim, ó, cadê? Nós não vamos conseguir ver. Mas essa aqui eu fiz de boa. Essas duas aqui eu fiz de boa. Agora, essas aqui, velho, que eram... Nossa, eram muito difíceis, velho. Gente, parabéns. A gente achou que a gente tinha perdido essa. Lego! Caramba, agora. Seus dois tão doentes. Dá moral, seus dois tão doentes, mano. Que isso, mano. Se eu comecei disso aqui, eu queria berço. Olha que legal. Tem Hogwarts, isso é uma que casa de... Não sei. Sou Sonserina. Não, isso fica mais legal, né? Isso é meio Sonsso mesmo. Ela já monta o Lego em cima disso aqui, ó. Por quê? Pra ficar mais confuso ainda, entendeu? Com a cabeça da Alburo. Meu Deus. Esse povo hoje tá do lado. Mas agora, sério, deixa eu falar uma coisa com vocês. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão tirar isso aqui, tem que ver, desmontar tudo, olha. Ah, já era. Mas é o prazer da mão. Por que vocês não passam durex? Que aí gruda, não? Gente, hein? E aí vira um quadro. Eu achei a satisfação de ver o negócio pronto, entendeu? Agora é pra destruir. Chegou. Não, também não é pra tanto, né? Você tá maluca. Vai desmontar. Mas aí onde você vai fazer o Lego? Aqui em cima. Então pode ir na pílula. Não, mas é porque depois que montar o Lego, a gente pode ir lá. Você não lembra? Você não lembra? Eu não lembro. Então o que você vai fazer com isso? Vai desmontar ele ou não? Free by my. Já tá ouvindo as lindas. Gente, eles tão doidos. Você não tá ensinando a linha. Ele falou doidos, abafla. Abafla. Olha que ele falou, mas você tá buscando 30 vezes. Agora é Free by My, tá tudo bom. Aqui, mas essa música é muito lancha, não é? Não, ela é buzios. Lancha, e buzios. E a gente, assim, ó. Não, buzios não. Pode ser um, ó. Vai lá na Bahia. Lá na Bahia, fora. Como é que fala uma... Caraíba, assim, ó. Não free. Abafla. Consome bonitão. Lolo do verde. Gente, gente. E os caras vão assim, ó. E os caras, assim, ó. Ela é uma coisa muito boa. Ela deu gás para os corredos. Eu fui lá consciente, comprei. Comprou o celular do... Mulher. Mulher. A Bahia, jogada, mulher. Prou o celular do... Ai, meu Deus. Foi o 13 Pro 5 Max, última geração. Vai, caramba. O que vocês vão fazer com isso? Vai destruir ou vai... Vai, vou deixar aqui. Então, beleza. Então, já que vocês vão começar a montar o Lego agora, vamos jogar um Vox Game, galera? Vamos, vamos. Pra gente ver como é que é. É o jogo da oratória, galera. Ninguém quer jogar o Lego? Eu faço oratória, pra quem não sabe. Ninguém quer montar o Lego pra gente. Eu não, obrigada. Tom, isso vai ficar... Sai do fora, né, Ricardo? Hoje não, hoje não, paro. Hoje não, paro. Ricardo, só que é chocolate. Eu vou no Sitket. Eu tô... Ansioso. Ansioso. Vamos assistir um filminho? Se fosse um filminho... Vamos, mas vai no Lego, a gente vai no Vox e a gente já se encontra pro filminho. Pode ser? Obrigada pela... Obrigada pela... Como é que fala? Foi, ai? Agora, só entender, então. Vocês vão destruir, que se for, eu vou filmar. Vamos destruir, então, gente? Vamos destruir, vamos destruir, vamos destruir. Vamos destruir, vamos destruir, vamos destruir. Ai, vai cair. Vai pegar todos que caíram do chão. Depois de montar de novo, não vai achar as peças. Toma, cavalo, cavalo, cavalo. Tome, cavalo. Que dó, velho, que dó. Vocês voltaram cinco horas pra se destruir. Pra gente ter visto ele em cinco minutos. Nem cinco minutos. Caraca, que absurdo. Mas se botar na câmera leita aqui, dá cinco minutos. Você quer ir no banheiro, amiga? Pode ir, a gente fica aqui. A gente promete que fica aqui, pode ir. Então, boa sorte pra vocês no Lego. Só mostra aí quantas camadas tem nesse Lego, quantas... Porque você lembra que tem os saquinhos? 360 peças, é isso mesmo que eu li? Mentira. Olha aqui. 264 peças. Pô, tá, velho. Dessa hora eu agradeço por... Por ter aceitado jogar o Vox Games. Vox Games. Ah, não tem tanto, não. Ó, tem um saquinho, tem dois saquinhos só. Esse e esse. Só que é muita peça pequena, né? Aqui, ó, dentro do Pidu tem um e dois. E aqui, não, nem, não. Não, não tem um e dois. Então, eu vou até baixar de novo aqui meu aplicativo de instruções Lego. É verdade, porque tem o caderninho, galera, mas aí também tem como você ir pelo celular, tá vendo? E aí vai mostrando peça por peça, tá vendo? Ah, isso é muito... Então, é isso. Boa sorte pra vocês. Obrigada. Boa sorte. Você não jogou, não? Eu tô. Você não vai botar o Lego, não? Eu tô, porque você tanto queria. Você vai ficar no Lego? Eu vou. Mentira. Ah, eu não gosto. Olha, não, quer deixar eu participar. Eu não quero mais, não. A parte ruim é que a gente vai embora. Na parte legal, vocês... Eu entendo, eu entendo. É, porque quanto mais gente, é pior, né? É muita mão, né? É, eu fico preguiça. Do lado do Luiz, tá tocando ali, Luiz? Toma... Ele tem... Mostra que ele tem flash, Luiz. Pelo menos. Nem isso tá funcionando. Tá doido? Aí! Vou ligar agora. Eu vou fazer isso, ó. Sabe, rapaziada. É pra quem é de São Paulo, dia 22, 23, 24. Vou tá lá em Belo... Quebra. Quebra, né, seu? Quebra! Quebra! Quebra os dois ainda, né? Enquanto esse, o Ricardo está fazendo a festa, ele comendo tudo. Não, ele já comeu todos os chocolates desse lugar. Tô muito ansioso. Ele tá ansioso. Ele já comeu todos os chocolates dessa casa. Por que o Ricardo tá ansioso? Não, sabe? Não, por quê? Tem um silo. Novo papai! Eu não ia contar, não. Mas o Luiz vai ser pai. Ele é o novo papai. Aqui, ó. A carinha do bebê. Você tá ansioso por causa de mim. É, ué. Porque eu queria ajudar na surpresa. Você tinha... Luiz, já que você tá jogando no computador, vai jogar com a gente, ué. Interagir aqui social, ué. Ué. Isso é a função do Luiz, né? Ele só fica jogando videogame, velho. Luiz. Vai mexer no celular, rapaz. É que é... Luiz. Acabou. É o seguinte, como tem vários jogos em um só, tá vendo? Tudo isso aqui é jogo, ó. A gente vai escolher o Mímica. Tá vendo? Aí o Mímica... Eu já tenho uma coisa. Eu vou pedir pra falar uma ideia. Eu tenho uma ideia. Já que só tá nós três aqui, os legais. Querendo jogar, é. É isso mesmo que eu falei. É isso mesmo que eu falei. Depois ela não deixar eu jogar, a legal ela vai levar. É... Tô brincando. Brincadeira já vai. A gente pode ler a palavra. Vai jogar, tipo assim, eu vou fazer. Aí vocês dois tem que acertar, entendeu? Vai competir entre vocês dois. Entendi, tá? Pode ser? Legal. É, legal. Então tá bom. Então tá bom. Luiz, então... Não queremos fazer você. Cai fora, cai fora. Agora deixa eu entender uma coisa. A gente anda e no que parar a gente joga, então? É no que parar. Ah, então tá. Então a gente joga todos. É. Então é isso. Ah, então ok. Então vambora, então. Vamos primeiro, então. Descubra a música. Aí vai girando, né? Cada um vai fazendo. Tá. Beleza. Vamos lá, então. Vou pegar uma aqui, uma cartinha. Hum, 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 hum. Todo mundo fica junto. O que é isso? Não, não, não. Não, não. Jura, jura, jura. Chica ela. Pode chicar. Pode roubar o lado dela. Vem, o que tá acontecendo? Por que que você... Ah, não, Gleida, juro. Eu não. Gente, agora é sério. Eu acho que ela é muito gananciosa. Que nervoso, que nervoso. O Ricardo vai me chocolate. Ela é gananciosa, gente. Ela já tem um jogo para o que a Jura não acabou. Não, Jura, ela foi sacanagem. Não, é sacanagem. Você era fácil, Jota Quest. Ah, deixa eu brincar depois, então, com você. Tá. Vamos lá. Agora é para um de vocês dois. Não, ela é doida, velho. Vai lá, ó. Hum, 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 hum. Milarinho, larinho. Aê, ponto pra Ricardo. Milarinho, larinho, larinho, larinho. U, sabe eu não lava o pé. Não, sabe eu não lava o pé. Uma música infantil. Certo, certo, certo. Pode, perci. Michael Jackson, Billie Jean. E aí? Não, peraí. Você chegou agora e quer que você... Vou voltar, vai. E agora? Como é que o nome? Léo, vai, vai, a gente não tá fazendo com o nome, entendeu, certo? Então vai, você Hoje ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha O ônibus da escola Sozinha Eu vivo na rua Eu troco o cheque Sozinha Eu durmo na rua Eu sou poeta e aprendi a amar O que? O bagarra, tia Esperando o ônibus da escola Viramos uma banda, tá, galera? Sozinha Eu durmo na rua Eu troco o cheque Chega agora, eu tô com medo Eu tiro uma cama No lugar Chega, pelo amor de Deus Chega, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Contraço de amor de Deus Eu durmo na cama De um lugar 3433 4412 3433 Vamos tomar o nome do Lego aí Já quase Olha, que lindo Que gracinha Ela tem que é o Malfoy Olha, que fofo Muito bonitinho, né? O Harry O Harry Incrível Que gracinha, gente Então pronto Vocês já estão quase acabando Então enquanto vocês estão acabando de montar A gente vai escolhendo o filme que a gente vai assistir Tá bom Pode ser? Pode ser Porque depois a gente não perde tempo com isso Que lindo Olha, ele voando, gente Aqui dentro tem a sala de troféu Caraca, que irado, velho Tem a parte de trás Que bizarro, mano Olha o Harry As peças que sobram é quando perde alguma, né? Véi, que legal Que bonitinho, véi Ah, não Esse aí não desmonta Esse aí não desmonta igual o quebra-cabeça Deixa ele lá, fofo Você merece um chocolate, meu filho Vai comer, vai ser feliz Nossa, eu posso comer um chocolate? Pode Então já que é a hora do filme Agora é a hora de votar Estamos entre o Bom Filho e a Casa Torna Ou Eu tô nesse aí Você tá nesse aqui? Tô Ou o seu, que era de lua de mel com a minha sogra Com a minha mãe Ah, eu já assisti esse Já? Então vamos o Bom Filho e a Casa Torna Fechou? Fechou Pode ser Partiu Vamos se organizar Porque provavelmente a gente deve dormir logo após Então já vamos pegar coberto, travesseiro Tudo isso Mas ainda tem competição de dança Ainda tem Desfile Ainda tem Sei lá o que Então fica no vídeo com a gente Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Se perdeu, faça a maratona canal A gente tem dois vídeos por dia É dia sete e meia Tavo domingo Um Teste e sexta Aê Nossa, mas aí você amalu muito com essa escuridão Já encheu d'água Tá na hora Emocionado Vai, vai Coloca o filme aqui, ó Tira esse trem de doce aqui, ô Dumis Pra nós Coloca o filme aqui em cima da escadinha Filme de terror Filme de terror O melhor cena que ele fez mais cedo Ele literalmente Feceu a calça dele com a bunda pra fora A Aina falou assim, ó Que isso, moro? Olha Deita lá com a Glenda e com a Aina Qual que é o seu salgado preferido? O que? O meu coxinha 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 Ah, coxinha Entendi Olha o que que chegou aqui Pipoca Na hora Ainda bem que chegou na palmeira Olha, tá muito cinema Tá muito cinema Gostei, viu? Quanto tempo de filme que a gente estava? Tem pouquinho Tem cinco minutos E a gente E aí chegou na hora certa O que eu e o Dumont pode, né? Que é nossos biscoitinhos aqui E o que eu e o resto E a galera pode Arrasou Mas olha que engraçado Esse povo é muito engraçado Trouxeram o gelo e Nossa Você joga a copa ali, meu filho Você joga a copa aqui E vem Os copos, Manu Falou mal Falou mal de graça Na minha produção, mano Falhaço, velho Ele tá achando que O que que você tem? O cara tá na posição de dormir, velho Essa posição aqui Tá ligado? Que nós tá atrapalhando Ele Tá mesmo Ele tá mesmo Ele tá só esperando o filme começar, velho Dá o play, dá o play Tá legal Eu tô achando legal Eu também Eu também Eu amo besteiro americano Ele tinha muito tempo que não via um Na, no Tipo, lançou Nossa Essa pipoca tá cheirando muito Não, vem pra mim o barulho Dá um brilho Tipo, tem muito tempo que não lançou um, né? O filme é de 2008 Mentira Caraca Mas agora Mas agora A gente viu agora, né? Ela só tomou hoje Justo E esse ator é muito bom É Galera, já acabou o filme tem um tempo Eu fiquei acordado, né? Como sempre de costume Tô aqui jogando Porque eu tô sem celular Não consigo fazer nada Geralmente eu Eu durmo assistindo alguma coisa Tá todo mundo dormindo já Não sei nem que horas são Deixa eu ver Deixa eu mostrar a galera dormindo Calma Só não posso perder Ó, tá todo mundo dormindo Eita, começou a pingar Eita, deixa eu ver que horas são Ai Dormi 11 já Não, o legal é que tá todo mundo dormindo E não tem lugar pra mim dormir Eu vou indicar aqui Mas eu vou terminar minha partida ali Enquanto isso Oi, gente Acordei pra fazer xixi? Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o povo aqui E aí, galerinha de Cowboy Que frio que fez, hein? Que frio que fez essa noite Ah, meu filho Mas vocês tem que dar graças a Deus Que vocês duas dormiam nesse colchão Durmi com quatro Nós dormimos com quatro pessoas No colchão de lado aqui, ó Nosso, pai Meu pé tava pro lado de fora Não, eu juro, gente Eu juro Uó, viu? Mas vamos que vamos Vamos acordar Porque ainda tem competição de dentro Ainda tem competição do desfile Então vambora Vambora Com o 24 horas não acabou Apesar de já ser 9h48 Mas vambora Temos que acabar Este vídeo Com excelência Com essa saia Com essa saia Com essa meia bonita aqui Gente, então Vocês podem ver que realmente Isso é o que eu tenho Não, amiga A gente é inimigo da moda hoje Olha aqui Olha meu Olha meu Gente Eu fiquei adorando assim o dia todo Eu tô na moda Hoje Não queria falar não Não, até que você Esse sujeito É pra dar o charme Esse sujeito É pra dar o charme Não, mas realmente A gente hoje Não entregou nada Pega aqui Escolhinho Então, partiu Bora então Jurados Presta atenção Vai Ela já tinha começado Antes Vira Balança Bom dia Bom dia Gostaram Gostaram Eu gostei muito Eu achei que você entregou Amiga Eu achei que você entregou Quem que é agora? Agora é eu É isso? É isso? Olha só Olha o finalzinho que é O início O início tava diferente Mas você também não entregou Tanto no início Então foi uma vibe Invenção de dança Invenção Eu inventei Invenção de dança Então vamos lá Mas eu posso falar Tem que ter um ponto Pela minha criatividade Justo, justo Você deu a cara Você deu a sua cara Eu odeio Seu ponto O meu voto foi pra Glendia Porque antes de começar a gravar Ela já tava entregando É verdade Eu tava mesmo Seu voto Eu acho que pela criatividade Também a Glendia Teve a ajuda do jurado Eu voto na Ayla É mesmo Eu tive a ajuda do jarro pra ver Eu não lembrava, gente Do final Seu voto Ficou na Glendinha Então eu vou empatar Eu vou empatar Pra de novo O povo de casa Finalizar, tá? Então eu voto na Ayla E vocês decidem Quem dançou melhor Vamos agora pro desfile Ailinha versus Dummies Vamos ver Quem se sairá melhor Com o que tem aqui No banheiro Pode vir o primeiro Muito bom Que isso Salva de palmas, gente Chique, chique Pode ir pra lá Pode ir pra lá Vem a próxima E salva de palmas Salva de palmas Vem pra cá os dois Vem pra cá os dois Tá cerrado Mas eu acho que não tanto Cerrado, mas acho que não Cerrado, mas acho que não Cerrado, mas acho que não Seu voto, Glenda Ó, eu acho que assim Chegou, trouxe mais impacto O look da Ayla Vou votar nela hoje Ai, obrigada Eu achei mais fashion também O look da Ayla Então eu achei que ela Conseguiu arronar Todas as coisas Que ela colocou Seu voto Eu gostei muito Do Dumont, mas É unânime É unânime Ayla Você levou Nossa O sapatinho Gente, o sapatinho O sapatinho não E amarrou com roupão aqui O negócio Não, gente Eu amei Eu amei Eu achei que você entregou muito De verdade Obrigada, gente Parabéns É chegar na festa já direto pra dormir É mesmo Tudo, eu amei Ô, calma aí Eu não tinha visto que tinha um café da manhã aqui, não? E o Ricardo tá tomando Ele tá com o gente E ele morriou E ele tá tomando escondidinho E ele tá ali, ó Comendo o amendoizinho Comendo o biscoitinho O filho comeram Eu falei, olha onde que o Ricardo tirou Maravilhoso Agora vai ficar mal Tudo mal com a produção Eles colocaram mel, gente Ontem Que entregou o biscoito pra gente Eu amei isso aqui, ó Não, esse Nossa, eu tô muito afim De comer esse mel assim Nú Entregou Deixa o like Se não me deixou Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Se perdeu Passar maratona Camila Loures Temos dois vídeos por dia De dia e sete e meia Sabe domingo Um X De sexta É isso, família Se vocês quiserem mais 24 horas Comenta aí onde Que a gente faz Assiste os que já tivemos E tchau Tchau